Capoeira Zelão Vem tocar Zelão, esse som é bom 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 Alô, mestre Zelão Chegou madrugada Nessa sexta-feira Tem roda marcada No círculo Tem gente Jogando demais Uns voltados pra frente Outros voltados pra trás Mas o bom Perimbal É o que nos satisfaz Como disse Naná Faz com celos Rapaz Perimbal é o mestre da paz Brasileira dentro da capoeira Perimbal é o mestre da paz Brasileira dentro da capoeira Camará Naná Lá-lá-lá-lá-lá-lá Camará Naná Benibau é o mestre da paz, brasileira dentro da capoeira Benibau é o mestre da paz, brasileira dentro da capoeira Camará, naná, laia, laia, laia Camará, camará, naná, laia, laia, laia